Boa tarde a todos e todas. Antes de começar, eu vou falar fora do microfone, para que as pessoas também com eventual deficiência visual possam entender onde nós estamos. Boa tarde a todos. Gostaria de me auto-identificar, primeiramente. Estou aqui no centro do nosso plenário, sou um rapaz que não tem cabelos, uma barba grisalha, estou com terno azul, uma gravata azul escura e uma camisa branca. E eu estou muito feliz de estar presidindo esta solenidade. Quero saudar todas as autoridades presentes e, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas. Antes de dizer algumas palavras, eu gostaria de dizer que me emociono muito por estar no meu primeiro mandato celebrando a vida. E o que é se não celebrar a vida, Dom Fernando? Se lutar por ela? Meus amigos, minhas amigas que estão aqui hoje, nós estamos sofrendo um verdadeiro embate no meio político e no meio humano para fazer com que estas comunidades terapêuticas, que são verdadeiros instrumentos de Deus para restaurar a vida e as famílias, elas estão sendo cada vez mais massacradas por palavras injustas, por falta de conhecimento, por falta de partilha e por falta de amor. Portanto, nós, nós, antes de qualquer coisa, precisamos entender que a nossa vida precisa ter um sentido. Eu sei que este lugar, ele precisa de um protocolo e eu sou... eu gosto de quebrar protocolos, às vezes, é bom. E, antes de chamar a mesa e pedir a palavra aos nossos nobres amigos que estarão aqui compondo a mesa comigo, eu gostaria muito, e ele não estava combinado, mas eu gostaria muito de chamar o Dom Fernando Rifan para vir à tribuna e nos dar uma palavra, uma saudação. Isso não é quebrar protocolo, minha gente, isso aí... Isto é uma bênção que nós recebemos neste momento. Ter Dom Fernando Rifan conosco nesta tarde, por favor, uma salva de palmas. Aqui, Dom Fernando. Gostaria que o senhor nos desse uma palavra, uma bênção neste lugar que precisa tanto de um olhar sagrado e nós temos hoje a alegria de ter o nosso bispo aqui conosco. Dom Fernando, por favor. Muito obrigado, aí eu, nobre deputado, queria saudar a todos aqui presentes, muito obrigado pelo convite, o deputado Fred, a todos aí também, e a todos os outros parlamentares que fazem parte desta frente. eu acho que a gente está aqui para pedir a Deus a proteção e agradecer, não é? Todos os que trabalham nessas comunidades terapêuticas, de recuperação das pessoas dependentes estão fazendo uma obra maravilhosa aos olhos de Deus, o que é mais importante. Mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que nós façamos coisas que o mundo não conheça, mas a gente está fazendo o bem. Eu lembro sempre a frase de Santo Agostinho, salvaste uma pessoa, predestinaste a você mesmo, você garantiu a salvação da sua alma. Então, quando a gente salva uma pessoa, é a nossa que nós estamos salvando. Quando a gente tira uma pessoa das drogas, do vício, nós estamos ajudando a nós mesmos e fazendo aquilo que Jesus disse, não é isso? São Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de bober, estava nu e me vestiste, estava dependente de drogas e me salvaste. Porque nosso senhor se reconhece nesses todos. Pois ele disse, eu estive preso e me visitastes, quer dizer que até no bandido nosso senhor estava lá quando nós fomos ajudá-lo. Então, isso é uma obra maravilhosa que todas as comunidades terapêuticas, de modo especial as comunidades terapêuticas católicas, estou falando aí da Maranatá, da Fazenda Esperança, todos esses, e também as comunidades terapêuticas evangélicas, nossos irmãos, que também trabalham nessa recuperação. Todas estão de parabéns, todas merecem o nosso apoio e todas merecem a nossa defesa, é o que a Frente Parlamentar vai fazer, defendê-las, porque existem muitos ataques, tem muita gente que quer que a gente desapareça, quer que a gente não faça mais, e nós estamos aqui para isso. Eu sou o bispo referencial da Pastoral da Sobriedade no estado do Rio de Janeiro, do Regional Leste 1, da CNBB, portanto, eu estou aqui representando a igreja, junto com os nossos amigos, a Denise aí, a presidente nacional, todos os outros das comunidades da nossa Pastoral da Sobriedade, estamos aqui exatamente para isso, para agradecer ao Fred, agradecer a toda essa frente parlamentar que vai continuar nos defendendo. Nós precisamos também da política, e os políticos para nos defenderem, não só nos ajudarem, mas nos defenderem contra qualquer ataque. Então, eu estou aí pedindo a benção de Deus, que Deus abençoe a todos, todos que trabalham nisso aí, um trabalho pequenininho, às vezes, que ninguém vê, mas esse trabalho é meritório diante de Deus. Então, muito obrigado ao deputado, e vamos fazer frente mesmo, frente parlamentar para a defesa dessas comunidades terapêuticas, defesa desse bem que todos fazem em todo lugar. E o deputado federal também, o Eros está ali, e os outros todos, o Márcio que foi, e agora está lá no tribunal, que todos aí sejam abençoados por Deus, e vamos continuar juntos, Deus vê o escondido, Deus vê o nosso trabalho e abençoa. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Fernando Rifan. Eu gostaria de chamar o senhor, sei que o senhor tem um compromisso, mas gostaria muito de ter a honra da sua presença na nossa mesa, por favor, nos acompanhe. Eu gostaria, então, de, nesta sequência, então, chamar para compor a mesa dos trabalhos, o meu querido Dom Fernando Rifan. Gostaria de chamar Guilherme Bussinger, subsecretário estadual de cuidados especiais da Casa Civil. Gostaria de chamar Márcio Pacheco, conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Desculpa, minha gente, eu vou levantar. Eros Biondini, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais e presidente da Frente Nacional em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Douglas Manassé, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil. Maria Cláudia Castelo, auditora fiscal sanitária do Instituto de Vigilância Sanitária. Então, peço a todos agora que fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. do Instituto de Vigilância do Instituto de Vigilância Ouvindo e pirancas margens plácidas e o povo herói do grado returbante e o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio ó liberdade desafio nosso peito a própria morte ó pátria amada e grana a casa e salve e sal Brasil um sonho intenso raio vívido de amor e de esperança a terra desce sim teu formoso céu que sonho límpido a imagem do bruseiro resplandece gigante pela própria natureza és belo és forte pavo e do colosso e o teu futuro espera essa grandeza terra adorada entre outras mil és do Brasil ó pátria amada dos filhos deste sol és mãe gentil pátria amada Brasil és i i i a i A CIDADE NO BRASIL 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 Que está aqui hoje Foi deputado estadual Por três mandatos E todos Muitos aqui Confundiram Quando eu cheguei Dizendo Olá Márcio Como vai? Levanta a mão aí Olha lá Isso Muito bem E me honra muito Ser confundido com o Márcio Não só como deputado estadual Agora que sou Em meu primeiro mandato E tê-lo como Um conselheiro Como um irmão Que sabe tudo da causa e que hoje, sem dúvida, luta comigo nesta nossa empreitada de salvação e transformação de vidas. E ele, como já foi presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, sabe exatamente a dor que cada um de vocês passa, mas, sobretudo, sabe a bênção que o trabalho que cada um de vocês executa é capaz de transcender qualquer tipo de mal. Sob o pecado, a bênção e a graça, ela superabunda o pecado, a maldade. E nós estamos aqui para falar sobre isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer. Antes de dar a palavra aos nossos queridos amigos que estão aqui fazendo parte e compondo esta mesa neste momento, nós vamos ter um... Eu vou convidar o coral para participar deste momento conosco agora, para dar voz, não é? Nós vamos ter aqui a participação do nosso coral antes da palavra dos nossos amigos. Então, eu queria chamar aqui o nosso regente. Uma salva de palmas para o Cidinho Mendes, por favor. Cidinho. Ele é coordenador terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais e um grande amigo. Filho de comunidade terapêutica. É ou não é, Cidinho? Então, isto é importante, minha gente. Quando eu vejo o Cidinho aqui falando, cantando, pregando, como que pode vir alguém dizendo para mim que comunidade terapêutica não funciona? Vocês entendem? Isso é sério o que eu estou dizendo. Eu queria que vocês colocassem isso lá no fundo do coração, porque quando alguém me disser, um deputado, um político qualquer, um sabe tudo, chegar para mim e dizer, olha, se a comunidade terapêutica não funciona, eu vou dizer o seguinte, vem aqui, conheça o Cidinho. Está tudo certo, hein? Espera aí que a turma vai só acabar de arrumar o violão. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma grande covardia o que estão tentando fazer, né? Eu acho que é acabar com as comunidades terapêuticas, né? Eu sou fruto de um trabalho desse há 18 anos atrás. Estou fazendo, mês que vem, 18 anos limpo. E a minha vida mudou. A história da minha vida mudou quando eu passei em uma comunidade terapêutica. E está aqui os meninos aqui do coral, estão colocando a cara aqui, quebrando o anonimato aqui, cada um deles aqui. Vocês podem aplaudi-los aqui, por favor? Porque não é fácil, não, viu? Botar a cara assim. O nosso coral é formado por pessoas que estão lá acolhidas nas comunidades terapêuticas. Eu vou nas CTs, faço os ensaios lá, e a gente se reúne, e nesses dias de apresentação a gente sempre se apresenta, né? E a música é um dos maiores presentes divinos que Deus deu para essa humanidade, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Quando a música fala de Deus, que elogia Deus, ela verdadeiramente traz essa presença, né? Deus escolheu essa música para fazer a sua casa, né? E é isso que nós viemos fazer aqui. Esse foi o desafio que eu fiz para cada um menino desse aqui. Vamos lá cantar, que eu tenho certeza que, quando a gente cantar, Deus vai se fazer presente. E a música que nós vamos cantar, né? Eu não sei há quantos anos atrás ela foi composta, mas a música do nosso amigo Fred, deputado Fred Pacheco, é a minha história, a história de cada um que está aqui, né? E tem gente aqui que nunca cantou, viu, pessoal? A gente foi um desafio aqui que a gente fez lá. E qualquer falha, por favor, considere, tá bom? Vamos lá. Amém. 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 Eu pensei que eu tinha que ver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Foi embora, disse, ó Pai, ainda me viveu Da minha paz e da minha herança Foi embora, disse, ó Pai, ainda me viveu E disse, ó Pai, ainda me viveu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Eu sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Eu fui embora Disse, ó Pai Dá-me o que é meu Na minha parte Cabe da herança Fui tudo Gastei tudo Me esforçou o pecado Hoje eu sinto Hoje eu sinto milagre É do Pai É do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Que eu sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Eu sou fraco e pecador Que eu sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu quero ouvir vocês cantando com a gente Vai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Eu sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Me lembra dessa dor 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 É dele a vitória, alcançada em minha vida, o velho faz, eu sou frato e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Obrigado Jesus, muito obrigado Pai, muito obrigado, muito obrigado Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe você. Como é que a gente fala depois disso gente? Fala, explica. Cidinho, que coisa linda. Eu queria chamar meu querido amigo também para compor a mesa conosco, deputado federal Hugo Leal, por favor. Um parceiro querido, deputado de tantos anos. Dando seguimento a esse momento emocionante que estamos vivendo, antes queria agradecer também a presença de outros amigos que estão conosco, que fazem parte deste momento, nos abrilhantando. Eliel da Silva, Sr. Eliel da Silva Teixeira, nobre vereador de Paraíba do Sul. Muito obrigado, vereador, pela tua presença conosco aqui. Muito obrigado. Sr. Altamir Pires dos Santos, subcoordenador estadual da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas. Sr. Antônio Fernando, terapeuta, comunidade terapêutica de Petrópolis. Muito obrigado pela presença. Sra. Flávia Fernandes Maltinho, educadora social. Muito obrigado pela presença. Sr. Leonardo da Silva de Souza, presidente da Esperança e Vida em Jesus. Muito obrigado por nos abrilhantar a sua presença. Meu querido amigo, Sr. Diego Faro, assessor especial do governador. Muito obrigado, Diego, por estar aqui hoje também representando o nosso querido amigo governador. E a sua esposa, primeira-dama. Muito obrigado. Ana Cristina, obrigado, querida, por estar conosco aqui. Sr. Francisco Gomes da Silva Maia, coordenador diocesano da nossa diocese do Rio de Janeiro. A minha cunhada, Sr. Raiza Pacheco. Muito obrigado. Esposa do meu irmão, conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Pacheco. A minha irmã, e linda Bianca Mara Cruz Pacheco, que está aqui, pedagoga, que luta pela causa, tanto da pessoa com deficiência também, como combate às drogas. Muito obrigado pela Bia estar aqui hoje. Val Quiria, meu amor. A Val luta conosco nessa causa há tanto tempo. Cuida da gente, não é, Val? De mim. Eu falo que de mim também. Não vem só cuidar do Márcio, não. Você está com ele há 20 anos, mas cuida de mim também. Obrigado, Val, pela sua presença aqui conosco. Sr. Rita Kelly Carvalho, presidente do Instituto Revitality. E outros amigos, vou colocando aqui. Também queria agradecer muito, muito, a presença do nosso querido Adalberto Calmon. Muito obrigado, Adalberto, pela sua presença aqui hoje. Adalberto, ele é da Fazenda Esperança. Quem conhece tem a grata surpresa e bênção de conhecer o trabalho da Fazenda Esperança. Vai entender o que é cuidar de vidas. Vai entender de verdade o que é ter esperança na vida. É entender o trabalho que faz a Fazenda Esperança. E também o Adalberto é coordenador nacional das comunidades terapêuticas. Muito obrigado. A sua presença é ilustre conosco aqui hoje, Adalberto. E nos dá o grau da importância que temos. E que esta frente parlamentar, ela se reinicia, não é? Tendo a sua presença, nos enaltece demais. Muito obrigado. Eu ainda tenho muita gente boa aqui. Eu vou deixando aqui aos poucos, né? Se não... A gente vai, para dar seguimento agora nesta solenidade, eu vou pedir que a TV Alerja, ela exiba um vídeo sobre a história das comunidades terapêuticas no Brasil. Vamos todos. Relatos antigos evidenciam a ideia de comunidade como ambiente terapêutico na história da humanidade. O primeiro registro fotográfico de uma lista de pessoas que se comprometeram à abstinência aconteceu numa reunião em 21 de setembro de 1877, na Suíça. Desde os protótipos de comunidades asséticas, como os essênios de Cunram, Mar Morto, com regras de convivência muito semelhantes às das primeiras comunidades terapêuticas, até os posteriores grupos de autoajuda espalhados por toda a Europa e América do Norte através do movimento humanista. Na década de 1940, na França, psiquiatras com ideais comunitários cristãos iniciaram um trabalho artesanal com seus pacientes que vendiam suas artes aos camponeses peregrinos que passavam pelo hospital numa relação de troca com a comunidade. Desta forma, recuperavam parte de sua dignidade e autoestima. Uma vez estabelecidas as pioneiras comunidades terapêuticas psiquiátricas, o terreno estava fértil para o surgimento de novas modalidades nesta prática. Diversos grupos já vinham constituindo-se como organizações de trabalho em prol da recuperação do alcoolismo e da dependência química. O primeiro modelo de comunidade terapêutica surgiu em 1963 em Nova York com a inclusão de uma equipe multidisciplinar que, apesar das dificuldades, tornou-se parte integrante do modelo principal do que se entende atualmente como comunidade terapêutica. Essas iniciativas cresceram proporcionalmente ao aumento da dependência química no mundo, adaptando-se a cada realidade. No Brasil, o desenvolvimento das comunidades terapêuticas começou em 1968. Cresceu tanto que foi necessária a criação de grupos que buscam preservar a legítima identidade das comunidades terapêuticas. Cresceu tanto que foi necessária a criação de federações que buscaram preservar a legítima identidade das comunidades terapêuticas. Assim, algumas federações reuniram-se e elaboraram a Carta do Piauí e, através dela, deu início à fundação da CONFENACTE, Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, São Paulo. Depois disso, a CONFENACTE iniciou várias ações junto ao governo federal com o objetivo de regulamentar este trabalho tão essencial para a vida de milhões de brasileiros que sofrem com a dependência das drogas. Houve várias conquistas, como resolução da Anvisa, portarias, marco regulatório das CTs, resolução do CONAD, certificação de filantropia SEBAS, financiamentos públicos e várias outras normativas. O objetivo é regulamentar os serviços de comunidades terapêuticas bem como capacitar seus gestores e agentes em vários níveis de graduação. As comunidades terapêuticas têm como características a adesão e permanência voluntária dos acolhidos, o ambiente residencial de caráter transitório, propício à formação de vínculos com a convivência entre os pares, o programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da entidade, oferta de atividades terapêuticas, tais como recreativas, de promoção do autocuidado e da sociabilidade, de desenvolvimento da espiritualidade, de capacitação, de promoção de aprendizagem, de formação e atividades práticas inclusivas, promoção do desenvolvimento pessoal focado no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade com problemas associados ao uso ou dependência do álcool e outras drogas, acolher somente pessoas aptas mediante avaliação diagnóstica prévia emitida pela rede de saúde ou profissional habilitado, informar de modo claro os critérios de acolhimento da entidade que devem receber a anuência prévia por escrito do acolhido, comunicar todos os fatos à rede de saúde e aos equipamentos de proteção social do território do acolhido, garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido em todo o processo de recuperação e reinserção social. Por fim, o plano de atendimento singular, PAS, a ser elaborado e revisado a qualquer tempo. As comunidades terapêuticas, ao longo de seu desenvolvimento, têm o objetivo de contribuir nas ações de prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social e construção de políticas públicas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostaria, para dar continuidade, também de agradecer a presença de outras pessoas incríveis e que estão fazendo parte deste momento conosco, desta solenidade. Meu querido amigo, pastor Valdemar Ávila, muito obrigado pela presença, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio, muito obrigado, pastor Valdemar. O senhor Marcos Moura, subsecretário de Prevenção e Independência Química, muito obrigado pela presença. O senhor Mauro José da Silva, presidente do Instituto Efraim. A senhora Lúcia Cardoso, presidente da Casa do Menor, de São Miguel Arcanjo, muito obrigado pela presença. A senhora Cátia Celestino, do Centro Terapêutico Ômega. O senhor Renato Muz, médico da Fazenda Esperança. O senhor Wagner Ramos, coordenador de projetos da Catedral de São Sebastião. O senhor Edivaldo Oliveira, coordenador do projeto Alcançando Vidas. O senhor Fabrício Santana Ferreira, presidente da Clitere. A senhora Viviane Amorim, psicanalista da Instituição Varão de Guerra. A senhora Kelly Carvalho, presidente do Instituto Revitality. Nosso querido amigo, deputado federal, Roberto Monteiro, muito obrigado pela presença, está conosco. e o doutor Wanderlei Radel, presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB. Dando continuidade à nossa solenidade, eu gostaria, então, de convidar agora a doutora Maria Cláudia Castelo para uma apresentação, para uma fala dentro desta nossa solenidade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse momento aqui, à frente parlamentar, tão importante essa discussão, cumprimentar a mesa, através do deputado, a gente está, assim, num momento ímpar para a gente discutir uma questão que eu venho acompanhando aí pelo menos cinco anos. Então, assim, é muito importante esse momento, que a gente possa entender o porquê estamos aqui. Eu, mais do que ninguém, como autoridade sanitária, posso falar abertamente, porque, assim, eu conheço muita gente que está aqui, né? Quem conhece Maria Cláudia aí levanta a mão. E, assim, todos esses gestores que estão aí, eu acompanhei do início ao fim, e o que eu posso dizer, a gente pegou as comunidades terapêuticas atuando de maneira empírica. E hoje a gente vê gestores, a gente vê um trabalho com seriedade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão que regulamenta as comunidades terapêuticas. E, como um órgão que regulamenta, a gente precisa atuar dentro das legislações sanitárias. A gente tem a RDC 29, de 2011, que é a legislação que determina os critérios mínimos para que se funcione dentro das regras. Então, hoje, eu trouxe uma pequena demonstração para a gente estar falando um pouquinho dos desafios das comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. Vocês podem colocar, por gentileza? Já está. Então, assim, avanços e desafios. Vocês vão ver que tem algumas que têm uma tarja vermelha, que são algumas comunidades, por não atenderem as normas sanitárias. O que a gente faz? Em alguns momentos, quando não há risco sanitário iminente, a gente lavra um edital de interdição parcial para que não acolha mais pessoas para que a gente venha atender as normas para a gente poder desinterditar. Aquelas que não atendem minimamente são realmente interditadas totalmente. Hoje, no Rio, hoje de manhã nós tivemos um treinamento. Algumas pessoas que estão aqui compareceram esse treinamento. Então, a gente está com pouquíssimas comunidades que não atendem as normas. A grande maioria do Rio de Janeiro atende todas as normas sanitárias. Acredite se quiser. Atendem uma população que é uma população de extrema vulnerabilidade e risco social, uma população que vive à margem social. Hoje, um determinante social é a gente poder atuar dentro desse grupo, que é um grupo que fica excluído da sociedade. Então, eu acho que as comunidades terapêuticas, elas não podem perder esse viés, que é acolher o que está necessitado. E a gente tem que brigar para que elas permaneçam sim. Eu sou a favor das comunidades terapêuticas e vou mostrar para vocês por quê. Pode passar, por gentileza. A documentação necessária, a licença sanitária é obrigatória. No caso de não ter a licença, a gente vai proceder de acordo com o risco evidenciado. Pode mudar. como o marcador social das pessoas em vulnerabilidade e risco social, ou seja, da desigualdade, de uma sociedade de diversidade. Hoje, há o reconhecimento dessa diversidade, mas a gente não pode perder essa luta. Pode passar. Processo de trabalho e acolhimento voluntário. Além da licença sanitária, o plano de trabalho, que a gente já falou aqui, o PAIS, o responsável técnico, que é a pessoa que tem o conhecimento mínimo do que vem a ser a comunidade terapêutica, para que ela possa responder para aquele estabelecimento. Na verdade, as comunidades terapêuticas não são um serviço de saúde, e sim de interesse à saúde. As fichas individuais dos residentes, a importância de, no momento do acolhimento, da admissão, de onde procede aquela pessoa. Ele veio da rua, ele veio da Cracolândia, ele veio de uma igreja. É fundamental que a gente saiba de onde surgiu aquele indivíduo. Se ele está documentado, se ele não está, a gente recomendar para o CREAS, o cronograma de atividades, manter os registros, a pessoa é atendida no CAPS, ele sai, ele tem que estar lá registrado que ele foi atendido. A gente tem que trabalhar de maneira legítima. As comunidades terapêuticas, elas precisam se harmonizarem para que a gente ganhe força. Se uma delas não atende às normas, as demais vão ser culpadas por isso? Não. Então, as boas têm que se unir para ajudar as que estão ruins, para a gente fortalecer esse segmento. Atividades individuais em grupo é fundamental, as atividades laborais, atividades visando a reinserção familiar. Sem reinserção familiar é muito difícil você manter aquela pessoa, o adicto, a pessoa em vulnerabilidade de risco social, se manter sem o uso, sem a dependência química. Então, a família e a sociedade é muito importante, pode passar. A estrutura física, atender minimamente às normas sanitárias, um ambiente limpo, arejado, pode mudar. Essa foi uma comunidade terapêutica, foi a primeira comunidade que eu visitei no Rio de Janeiro em 2018. Ela tinha um, como se fosse um cipó, era um lençol que do segundo andar você pulava para o primeiro. E aí eu disse, isso não pode ser uma comunidade terapêutica. hoje, essas fotos representam essa que está sinalizada em verde. Eles hoje, eles se reestruturaram, se estruturaram. Então, é possível, é possível. Ao invés de eu chegar ali e fechar, eu vou botar 35 acolhidos aonde? Eu tenho que trabalhar na educação e saúde. Eu não posso permitir que fique ruim, mas eu preciso criar meios para que fique certo. Pode mudar. A documentação necessária, é muito importante a gente trabalhar numa coisa chamada rede RAPS. Muita gente às vezes pergunta, a comunidade terapêutica eu preciso ter uma equipe multi e interdisciplinar? A gente precisa, mas a gente tem que trabalhar com a rede de saúde. A rede RAPS, a gente tem a portaria 148 e a portaria 3088 que legitima essa questão da rede RAPS. Então, se eu estou numa área que tem PSF, UPA, unidade hospitalar, essa minha rede de saúde regional é que vai atender essa minha comunidade terapêutica. Então, é fundamental que a gente tenha licença, a gente tenha o alvará, a gente tenha licença sanitária para que a gente possa atribuir a responsabilidade em rede de saúde do município, seja lá onde for o instalamento dessa CT. Isso é garantia por lei. A gente pede quando a gente chega dentro de uma CT, a rede de atenção psicossocial escrita para dizer, olha, a minha unidade de referência são essas aqui. Pode mudar. Um exemplo de atendimento RAPS, ele tem tuberculose, ele está admitido voluntariamente na minha CT, mas ele precisa ser tratado. Então, ele vai ser tratado num ambulatório ou numa unidade básica de saúde, vai lá, trata e retorna para a CT. Então, tudo isso aí tem que estar anotado dentro da ficha do acolhido. Pode mudar. A organização dos prontuários é fundamental, um setor administrativo que a gente possa receber o familiar, que a gente possa receber o acolhido, pode mudar. Identificando os espaços, a gente tem que ter minimamente um setor de administração, uma sala de convivência, os alojamentos conjuntos, a rotina do meu trabalho diário, fixar junto à recepção a sua licença sanitária, o seu alvará para facilitar o nosso acesso, pode mudar. As acomodações, elas são coletivas, normalmente são por beliches, a gente pede forração de material impermeável, de fácil higienização e limpeza, pois muitos deles vêm das ruas e às vezes vem tuberculose, tem outras doenças de pele, então, para que a gente não transmita determinadas doenças, e aí fica mais fácil você higienizar esse material, pode mudar. Essas casas, elas foram interditadas, por condições insalubres, ah, mas ele estava na rua, sim, mas a partir do momento que você acolhe, você tem que dar condições mínimas de acolhimento, então, nesse caso aí, a gente deu uma oportunidade, não surgiu, demos outra, não aconteceu, a gente encerra a atividade, faz uma interdição total, pode mudar. Aqui as mudanças positivas, essa primeira foto foi no momento que nós fizemos uma visita, as medicações existiam nas caixas de papelão, de maneira que você não podia organizar, não podia higienizar a caixa, segregar essas medicações e após a visita da vigilância, você já vê os potes, de 1,99, mas você já vê a pia, então, a nossa função como educadora, como transformadora, é isso que a gente quer, pode mudar. O controle de validade do estoque é fundamental, o primeiro que entra é o primeiro que sai, então, a gente sinalizando com cores, vencer o vermelho, está para vencer o amarelo e tem uma data de validade prolongada, a gente coloca o verde, então, são normas de boas práticas sanitárias, pode mudar. E aqui mostrando, as oficinas de convivência, muita gente fala, mas eu não tenho como fazer oficina, se você pegar uma leitura de um texto ou um filme e depois debater isso, isso já é uma oficina. Se você pode levar um profissional como voluntário, também é uma oficina, então, a gente tem que buscar meios, se a gente quer manter uma comunidade terapêutica, é uma convivência entre os pares, mas você precisa praticar, você precisa ter atividade laboral, participar dos cursos, das capacitações é fundamental, pode mudar. A gente fez um experimento oficina de jaca, no momento lá do... Esqueci, Ulisses, pastor Ulisses, volta lá. Pastor Ulisses, a gente estava falando, Maria Cláudia, a gente está vivendo um momento que a gente não tem dinheiro para comprar proteína. E eu disse, como é que a gente vai fazer? E aí a gente surgiu a ideia de a gente fazer oficina de jaca e a jaca, ela vira uma carne, ela vira um frango, fica muito bom. E a gente fez essas oficinas de jaca, o pastor Luiz, levanta a mão que aprovou a jaca, não foi muito bom? E aí quando a gente come, a gente fala, não, não é possível, isso não é jaca, é frango. Aí eu falo, não é jaca. Então, assim, a gente busca alternativas com o que a gente tem. Não adianta eu chegar para vocês, tem que dar legumes, tem que dar patinho, se eu não posso comprar o patinho, então a gente vai usar o que a gente tem, mas de maneira limpa, higienizada e oferecer uma alimentação farta. Pode mudar. As oficinas terapêuticas, elas funcionam não só para a questão da alimentação, mas a questão de socializar, de grupo, é muito importante. Pode mudar. E aí a oficina de pizza que a gente fez na Hopelife, pastor Léo, pode mudar. Muda? Acabou. Tá. É a última. Acho que já foi. Encerrou? É. Não, essas são as oficinas laborais. Pode passar. Não vou... Isso, pode passar. É. Essa cozinha, gente, essa primeira foto é uma cozinha verdadeira, essa mesma cozinha virou a segunda. Então, através da vigilância sanitária, aplicando as boas práticas, é possível transformação. Pode mudar. Isso, pode mudar. E aí, o antes e depois, pode mudar. E aí eu agradeço, muda, e aí eu acho que a gente já pode finalizar. Passa rapidinho, porque meu tempo já esgotou. Passa. Isso. Passa. Então, eu acho que a saúde é uma das condições necessárias da vida digna, no artigo 25 da Declaração de Direitos Humanos. Eu espero que a gente possa harmonizar as ações e que as comunidades terapêuticas possam se unir para que, junto, a gente, de fato, a gente crie essa frente parlamentar. Através do deputado Fred Pacheco, a gente está aí juntos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia Castelo. Eu estava discutindo, eu falava aqui, junto com o deputado Eros, como é importante a gente ter acesso à informação, e a informação que é transformada em conhecimento. Quanto isso abrilhanta a nossa capacidade de ter argumento e discussão. Então, doutora Maria Cláudia, muito obrigado por nos trazer ao conhecimento. Isto é luz para nós. Neste momento onde as pessoas tentam levar uma discussão para as trevas. Portanto, que nós possamos sempre, através da informação, do conhecimento, da boa discussão, trazer luz à verdade. doutora Maria Cláudia, por favor. Gostaria de abrilhantar e lhe dar esta flor em homenagem à tua fala. Agradecer também ao senhor Josué Vargas de Matos pela presença, o presidente da comunidade terapêutica SOS Vida. Muito obrigado pela presença conosco. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. e agora eu queria convidar os nossos amigos, nossos irmãos que estão compondo aqui a nossa mesa, nos abrilhantando nesta festa solene, nesta festa solene, e gostaria, então, de chamar o Douglas Manassés, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil. Grande Manassés, por favor, Manassés. Uma salva de palmas, pode ser mais forte. Ah, Manassés, por favor, só antes de você começar a falar, eu queria convidar o nosso deputado Roberto Monteiro para ficar aqui conosco na mesa, deputado. Por favor. Não, vem aqui fazer parte da mesa. O deputado federal Roberto Monteiro, por favor, uma salva de palmas. Senta aqui do lado do nosso Hugo Leal, também deputado federal, está brilhantando a nossa mesa. Deputado Roberto Monteiro. Manassés, por favor. Manassés, por favor. Gente, uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar com vocês hoje nesse ato tão importante, que é o lançamento da nova mesa diretora, da nova composição da Frente Parlamentar. Eu quero cumprimentar aqui na pessoa do nosso amigo deputado federal Eros Biondini, deputado Hugo Leal, nosso nobre deputado, presidente da Frente Parlamentar, deputado Fred Pacheco, Márcio, nosso conselheiro, eterno lutador, uma pessoa que a gente confia muito, que já vem há muitos anos nessa guerra. Eu quero cumprimentar também o nosso subsecretário Guilherme. É um prazer estar a luta, ombriando essa luta junto com o Guilherme. E a nossa saudosa Maria Cláudia, que é a madrinha das comunidades terapêuticas. Ô mulher brava, hein? Não é fácil não, hein? Mas, graças a Deus, vem nos ajudando muito nesse processo de fomento das instituições, vem nos ajudando na capacitação das instituições, sempre com o olhar pedagógico, procurando sempre entender a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. E a gente sabe que a nossa realidade é uma realidade que não é fácil. A gente já vem há mais de 20 anos nessa luta, eu estou há 28 anos no Rio de Janeiro, fundei a primeira comunidade terapêutica do Instituto Manassés, onde nós começamos a atender um grupo de jovens ali na região de Campo Grande. E quando eu comecei a tentar legalizar a instituição Manassés, a gente teve muita dificuldade, porque não tinha uma política pública voltada para atender as instituições. Não existia uma época normativa que atendesse a regulamentação dessas instituições. Então, elas ficavam à margem do poder público, à margem dos órgãos públicos, à margem da sociedade. E realizando sempre um trabalho de qualidade, atendendo essas pessoas que sofrem com o problema das drogas, que a cada dia bate na nossa porta, a cada dia o número, infelizmente, aumenta, a gente sabe que no nosso país a questão da dependência química, a questão das drogas de uma forma geral é uma questão muito complexa, é um problema muito sério, a gente vê que a situação está piorando a cada dia. E fomentar as comunidades terapêuticas, trabalhar para que elas se organizem, trabalhar para que elas possam se legitimar a cada dia como instituição, de fato, uma sociedade civil organizada, é a nossa missão. E hoje, graças a Deus, eu agradeço muito ao convite, primeiro do deputado à época, Márcio Pacheco, que nos deu essa oportunidade, o deputado Hugo Leal, de estar na superintendência, representando as comunidades terapêuticas, que é um setor de apoio a essas entidades, de fomento, onde a gente está procurando desenvolver muitas ações, inclusive alguns convênios que a gente está prestes de assinar com a força política dos nossos deputados. você pode ter certeza que isso vai acontecer, tem que acontecer, para que as comunidades terapêuticas possam continuar executando o seu trabalho e atendendo a nossa população. Quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição, e estamos juntos nessa luta. Comunidade terapêutica não é manicômio, comunidade terapêutica é um lugar de cuidado das pessoas que sofrem com a dependência química. Temos uma oposição forte, querendo destruir o nosso trabalho, desmoralizar e demonizar cada vez. Mas esse discurso, ele já é um discurso ultrapassado, um discurso que, sabe, não funciona mais, pode mudar, porque hoje nós temos legislações, hoje nós temos uma frente parlamentar federal, uma frente parlamentar estadual, hoje nós temos instituições organizadas, legitimadas, para lutar contra esse movimento que quer destruir a família, que quer destruir a sociedade brasileira, que quer destruir, permitindo que as drogas atinjam os nossos jovens, que as drogas acabem com a nossa sociedade. Mas aqui no Rio de Janeiro as coisas mudaram, não vai ser mais dessa forma. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Douglas, pela tua presença, pela tua atitude, pela seriedade com quem, como conduz o teu trabalho. queria convidar o querido amigo Guilherme Bussinger, subsecretário de Cuidados Especiais da Casa Civil, para uma breve saudação, para falar um pouco do trabalho. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença. Boa tarde a todos, obrigado, deputado. Saudar o deputado Fred Pacheco, Márcio Pacheco, conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas, deputado Roberto Monteiro, deputado Hugo Leal, deputado Eros Manassés, meu irmão, Maria Cláudia, muito obrigado, muitos amigos aqui na plateia, serei breve. Nós estamos aqui representando o Poder Executivo e deixar registrado que o governador Cláudio Castro está atento a esse movimento com relação às comunidades terapêuticas. nós somos a Subsecretaria de Cuidados Especiais ligados à Casa Civil e aqui registro um apoio, um forte, registro um meu abraço aqui ao secretário Nicola, tem nos dado todo o suporte, todo o apoio. Registro também aqui a presença do Diego Faro, assessor especial do governador Cláudio Castro. Obrigado, Diego, pela sua presença aqui. Bom, como o Douglas disse, hoje nós temos uma legislação que nos ampara, portanto, a Subsecretaria foi criada através de decreto no ano de 2021 e nós desenvolvemos ali basicamente duas atividades, uma com relação às pessoas com deficiência e outra na questão de drogas, basicamente comunidades terapêuticas. Então, a gente vem aqui hoje para, enfim, nos colocar à disposição de vocês, dizer que a Subsecretaria encontra-se de portas abertas a todos vocês e anunciar também que faremos aqui um grande censo no estado do Rio de Janeiro para que nós possamos com argumentos e com estatísticas contradizer tudo aquilo que vem sendo dito de maneira irresponsável, deputado, por pessoas que não têm o conhecimento do trabalho sério que é desenvolvido dentro dessas comunidades, que, sem nenhum fundamento, pretendem acabar com as comunidades terapêuticas quando as confundem com as clínicas, que em nada tem a ver uma com as outras. eu conversava aqui mais cedo com os nossos irmãos aqui e a gente precisa de fato separar o joio do trigo, o que é de fato uma comunidade terapêutica e o que é uma clínica. Nós estamos falando aqui de instituições que salvam vidas e, portanto, nós, como organismo do estado, estamos aqui para dar todo o suporte a vocês. E eu não podia deixar aqui de fazer um registro também com relação ao trabalho que foi feito. Antes de ocupar esse cargo, eu trabalhei por um curto período na chefia de gabinete de assistência social e ali nós tivemos a oportunidade, não é, Manassés, de conduzir um processo e hoje também eu tenho aqui o prazer de ter com o meu irmão subsecretário Marcos Moura, obrigado, Marcos, pela sua presença aqui, e nós ali publicamos um edital que já, ao que me consta, está pronto para que sejam assinados os convênios em que muitas comunidades terapêuticas serão beneficiadas por esses convênios e que esses recursos possam chegar aonde, de fato, eles precisam chegar. Então, eu encerro aqui a minha fala agradecendo a todos vocês, mais uma vez colocando a subsecretaria de portas abertas à disposição de todos vocês, agradecer a oportunidade, enfim, muitas pessoas queridas aqui no plenário, muitos rostos aqui, se eu fosse citar a todos, a gente acabar esquecendo de alguém. Muito obrigado pela oportunidade, deputado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Guilherme. Eu queria apenas ressaltar uma questão que não sei se todos sabem, mas hoje é o Dia Estadual das Comunidades Terapêuticas, que é uma lei de autoria do deputado Daniel Librelon, exatamente hoje, nesta data onde nos reunimos aqui, nós celebramos, então, o Dia Estadual das Comunidades Terapêuticas. Eu queria uma salva de palmas, então, a esta iniciativa. Gostaria de convidar nosso deputado Roberto Monteiro para uma breve saudação. Por favor, deputado. Obrigado. 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 Primeiramente, para Deus, toda honra, toda glória e todo louvor de gratidão. Eu quero aqui parabenizar o nobre deputado Fred Pacheco e bem como também o meu irmão, meu querido deputado federal que me comissionou e disse quero você ir lá. Eu sou seu soldado, tá, meu deputado? Eu sou seu soldado e que faz um trabalho fantástico na Câmara Federal. É um jovem e profundamente respeitado. E parabéns porque o senhor conseguiu, inclusive, fazer a sua filha deputada no Estado de Minas. Então, eu quero aqui também parabenizar a todos os demais que se encontram, aqui o nobre conselheiro e essa família é bonita porque os dois são iguaizinhos. Eles, quando eu passo perto deles, eu não sei quem é quem. Mas, glória a Deus, porque vocês estão sendo uma instrumentalidade de Deus e eu posso falar com muita propriedade. Eu nasci diante de um cenário extremamente precário porque a minha mãe biológica foi uma pessoa que, por necessidade, comercializava o corpo dela. E, consequentemente, alguém denunciou porque ali naquele reduto onde ela comercializava havia uma criança que, quantas foram as vezes, deu sair para as encruzilhadas das ruas, comer bala juquinha, cocada, à época, aquele guaranazinho, caçula e tantas outras coisas. E eu voltava para aquele reduto depois. E alguém denunciou e conduziu aquela criança para dentro de uma instituição chamada Padre Severino, na ilha do governador, aqui na capital do estado. E, dali, então, eu vivi por um tempo, fui tirado dali e fui morar dentro de um ambiente extremamente hostil. Quando aquele casal que vivia maritalmente, eles bebiam, daqui a pouco, o pau, a pancadaria, comia, e eu olhava aquele cenário ali. E quantas vezes eu dizendo, eu não tive uma família, eu não tive amor de um pai, de uma mãe, inclusive a minha identidade apontilhada pai e a mãe adotiva. E ali fui vivendo as sociedades aí, tuiti, rato molhado, favela de Mangui, tantas comunidades, vivendo momentos assim, oxis, e até que em dado momento a morte chegou, ia me enquadrar, mas eu encontrei com Deus naquele momento que disse, antes de te formares no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, te marquei e santifiquei profeta. Eu estou profetizando, testemunhando que a glória é de Deus. Mas o que nos traz aqui no tema, até pela hora, eu quero dizer que é tão importante, nobre deputado Fred Pacheco e todos que compõem essa digna sessão. como é importante a obra social, como é importante esse trabalho terapêutico e eu cresci ajudando, carregando caixas de mantimento para instituições em residência levando o sustento, não levando religião, porque Deus é um só em todo do universo. Mas quando o coração daquele ser, daquela ser, ele é voltado com sinceridade para Deus, ele encontra com Jesus. Amém? Então eu finalizo dizendo aqui que eu me sinto muito honrado estar no meio de vocês. Vocês não têm noção da importância de vocês, porque eu passei oito meses infiltrado dentro da Cracolândia, em São Paulo, na oportunidade que estava trabalhando, e eu voluntariamente aos finais de semana, sábado e domingo, eu estava ali, em São Paulo, ali na Estação da Luz, próximo Santa Cecília, ali, aquele ambiente ali, e eu estava ali vendo quantas pessoas, duas mil pessoas, consumindo droga a céu aberto. E ali uma coisa que me trouxe uma consciência de saber o seguinte, ninguém nasce na Cracolândia, porque primeiro, a Avenida Paulista dos Nobres, muitos que lá estão, caminharam inicialmente pela Avenida Paulista, mas chega o dia que vem a depressão, chega o dia que vem a angústia, chega o dia que vem o vazio da alma, porque eu estou no exercício de deputado federal, mas não serei eternamente deputado federal, entretanto, eu sei o que Deus tem nos comissionado, para sermos voluntários para o povo, servir fortemente as instituições que trabalham com seriedade em defesa da necessidade do povo, e essa área terapêutica, ela é de extrema importância, você tem muito mais valor nesse trabalho, nesse empenho do que você possa imaginar, porque eu encerro dizendo, quando a um desses fizeres, por mim estás fazendo, assim diz o Senhor, Deus abençoe, obrigado, xalão, a paz. Obrigado, deputado Roberto Monteiro, gostaria de convidar meu querido amigo, deputado federal, Hugo Leal, para nos abrilhantar com suas palavras, por favor, deputado Hugo. Obrigado, deputado Fred Pacheco, meu irmão, amigo, conselheiro do Tribunal de Contas, vice-presidente Márcio Pacheco, meu amigo também, irmão de jornada, de caminhada, e fico feliz que o senhor esteja aqui hoje, meu caríssimo Eros Biondini, nós dividimos aí quase dez anos já de parlamento juntos, obrigado pela presença, meu caríssimo amigo aqui, Roberto Monteiro, que apesar de estar no início do mandato, já tem demonstrado muita habilidade, e disse a que veio, nosso querido Manassés, parabéns pelas suas palavras, assim como ao Guilherme e a nossa Maria Cláudia, cumprimentando a mesa, quero também cumprimentar aos nossos caríssimos amigos aqui presentes, e, aliás, colocar um bilhete aqui, eu gosto sempre de destacar, colocar um bilhete aqui, por favor, fique atento ao tempo de fala, vou tentar ficar dentro do tempo de fala aqui dos cinco minutos, mas coloca político na mesa, como é que vai ser só cinco minutos, mas eu vou tentar, eu queria primeiramente aqui agradecer a oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos partilhando nesse momento aqui, agradecer muito a ele pelo esforço que cada um dos senhores e senhoras tem feito para poder dar continuidade a essa missão, é uma missão, não tem nenhuma dúvida, e dentro desse trabalho como parlamentar há quase duas décadas, eu tenho convicção absoluta que muitos, muitas, muitos empecilhos fizeram com que, principalmente, Manassés, não só empecilhos, preconceitos, muitos preconceitos, especialmente com as comunidades terapêuticas, foram impeditivos para que ela pudesse avançar mais. Impressionante, porque o preconceito faz com que a pessoa que nem conhece, por isso é preconceito, que não conhece, que não sabe, acabe dando denominações às comunidades que efetivamente não conhecem o seu trabalho. Eu vi isso no parlamento, assisti isso no parlamento, vejo o esforço do Eros, do Diego, de outros que atuam no segmento, vejo aqui o Aldo Alberto Camon, o Calmon e cumprimento a ele, de como é mal interpretado. E depois que as pessoas conhecem, se aí sim elas vão ter o entendimento e a dimensão do que significa a preparação, o acolhimento dos dependentes e a reinserção delas na sociedade, dessas pessoas na sociedade. E eu queria fazer um destaque aqui a uma pessoa que foi muito importante nesses últimos quatro anos, que antes, onde existia a Senapred, que era a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, que é o nosso querido Quirino Cordeiro Júnior. O Quirino foi, durante um tempo, dentro da Secretaria, desempenhou um papel importante para que as comunidades pudessem ter eficiência, pudessem ter o que nós estamos tratando aqui, não só a questão do voluntariado, da doação, que isso é um fator importante para que as comunidades permaneçam de pé, mas a responsabilização o prepara a qualidade, como disse a doutora Maria Cláudia aqui, sobre a preparação dos técnicos, a preparação do ambiente. Foi fundamental vencer esses preconceitos, vencer as resistências, para que nós pudéssemos ter hoje essas comunidades reconhecidas. Ainda temos, ainda há pessoas que ainda insistem em apontar o dedo e não entender a lógica da completude do ser humano, não só físico, mas espiritualmente também. Nós estamos tratando desse momento, nós estamos tratando desse tipo de ação. E eu fico feliz aqui e parto para o encerramento da minha fala, presidente Fred Pacheco, de ter tido a oportunidade de ser relator geral do orçamento em 2022. Estão aqui pessoas que me acompanharam e são testemunhas de um ano que nós tivemos quase que a supressão dos valores, se não me engano, 2020 e 2021. Em 2022, nós conseguimos ampliar em mais de 100 milhões de reais o orçamento da União para poder atender somente as comunidades terapêuticas. Foram mais de 6.300 vagas que tiveram essa oportunidade. Por que eu estou registrando isso? Não é por merecedor de aplauso, não. É porque quando nós temos a oportunidade dentro do nosso trabalho de parlamentar, dentro do nosso trabalho de executivo, nós temos a obrigação, obrigação que eu falo dos propósitos que eu acredito, dos propósitos que o Márcio acredita, que o Fred acredita, que o nosso Eros acredita, que o Roberto acredita, nós temos a obrigação de colocar em prática aquilo que nós defendemos. Eu não me di esforço em nenhum momento naquilo que me foi entregue, aquela Relatoria Geral do Orçamento de toda a União, de ter o olhar atencioso para as comunidades terapêuticas. Porque não seria crível no momento que eu tenha a oportunidade não poder ajudar aquilo que eu acredito, aquilo que eu também fiz propósito de vida. Portanto, eu tenho orgulho de fazer isso. Às vezes é difícil até de executar esses valores, mas não vou perder a capacidade de poder acompanhar, de monitorar, de ajudar, porque como eu quero registrar aqui, deixar isso como intuito. não é apenas só um sentimento, é um propósito. Eu tenho certeza que esse propósito é que une, não só reúne, mas une aqui as pessoas que estão nessa mesa, que estão nesse plenário. Todo o apoio às comunidades terapêuticas, ao trabalho que eles fazem e à reinserção dessas pessoas novamente na sociedade. Parabéns a vocês. Muito obrigado, deputado Guglielmo, secretário Guglielmo, muito obrigado pelas palavras. Eu queria convidar agora o meu irmão, o meu amigo, deputado federal, Eros Biondini, pelo Estado de Minas Gerais e também presidente da Frente Nacional em defesa das comunidades terapêuticas. Por favor, deputado Eros. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria enorme poder participar e testemunhar um dia tão feliz e abençoado como este. Quero saudar aqui e parabenizar aquele que preside essa sessão, nosso querido deputado Fred Pacheco, dizendo que o seu nome já entra na história da recuperação dos dependentes químicos não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, deputado Fred. Porque nessa legislatura que assumimos agora na Câmara Federal, no Senado e também nas assembleias por esse Brasil, esta é a primeira solenidade de instalação da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas estadual e justamente aqui no Rio de Janeiro. Saúdo o nosso querido conselheiro Márcio Pacheco, meu amigo, irmão, sempre deputado, vice-presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, uma pessoa que também o tem como referência de homem público e gestor, amigo e irmão. Quero saudar os meus colegas aqui, Roberto Monteiro, quero saudar meu sempre colega e hoje, além de deputado federal, secretário, um dos deputados mais respeitados do Congresso Nacional, deputado Hugo Leal, como ele bem disse, relator do orçamento, não é qualquer um de nós que tenha a oportunidade de ser relator do orçamento, como teve o deputado Hugo Leal. Isso realmente prova o quanto ele sempre foi e é respeitado naquela casa e o quão bem desempenhou esse papel, bem dizendo aqui, do recurso que foi encaminhado para salvar a política de drogas no Brasil. Devemos isso ao deputado, nosso secretário, Hugo Leal. Quero saudar aqui a doutora Maria Cláudia, a nossa auditora, saudar o nosso subsecretário Guilherme, nosso superintendente Douglas e na pessoa do meu amigo Adalberto Calmon, saudar todos aqueles que já foram mencionados aqui, parabenizando cada um pelo trabalho maravilhoso que realizam, sobretudo os gestores das comunidades terapêuticas. Bem, nós estamos iniciando hoje a semana mais importante para o cristão. era o Luiz Cláudio, o Luiz Carlos. Mais importante para o cristão, a Semana Santa. E o propósito dessa Semana Santa é reconhecer que aquele que nos amou, ele doou a vida para nos salvar. E no alto da cruz, Jesus olhou para sua mãe e disse assim para ela, ao ver o discípulo que ele amava ao lado. Mãe, eis aí o teu filho. Não existe presente maior para uma mãe do que nós repetirmos a frase de Jesus, essa mesma frase da cruz, depois de recuperados numa comunidade terapêutica. Mãe, está aí de volta o seu filho, salvo e recuperado das drogas. No dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos fazer um evento grande em Belo Horizonte, cujo tema justamente é esse. E nós queremos dar às mães, no dia das mães, os seus filhos de volta. Os seus filhos de volta. Deputado Fred Pacheco, nós instalamos há 12 anos atrás, deputado Hugo Leal, eu e outros, a frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas no Congresso Nacional. Qual o resultado disso? E olhando para esse resultado, nós vislumbramos aquilo que acontecerá a partir da instalação dessa frente parlamentar na LERJ. Quando nós, impulsionados pelas comunidades terapêuticas, Fazenda da Esperança e outras, instalamos, criamos a frente parlamentar em apoio às comunidades terapêuticas, o recurso encaminhado de emendas era de em torno de 3 milhões, somando todos os deputados. Doze anos depois, são 55 milhões. aqui, o deputado Hugo Leal já falou, não havia praticamente orçamento para as comunidades terapêuticas via governo federal. E hoje nós sabemos o quanto as comunidades receberam nesses últimos anos, e eu posso falar que nesses 12 anos da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, com o seu trabalho junto da Confenact, da Senaprede, infelizmente extinta nesse ano, nós conseguimos fazer com que as comunidades terapêuticas fossem respeitadas, legitimadas, reconhecidas, valorizadas. com a instalação dessa frente hoje aqui, nós temos a certeza que o Estado do Rio de Janeiro está ganhando um grande instrumento, como disse o deputado Fred, de salvação de vidas. E termino aqui dizendo e parabenizando a doutora Maria Cláudia por nos dar embasamento, fundamento técnico para o apoio às comunidades terapêuticas, que a dependência química, ela afeta todas as políticas públicas, todas as políticas públicas de um Estado ou de um país. A maior causa de evasão escolar é a dependência química. A superlotação dos equipamentos de saúde é por causa da dependência química. Assistência social, segurança pública é por causa da dependência química. Recuperar um preso em média 5 mil por mês durante 5 anos impedir que um filho nosso seja preso recuperando na comunidade terapêutica mil reais por nove meses. É uma matemática fácil para falarmos da importância das comunidades terapêuticas. Quero agradecer essa oportunidade. Hoje, todos nós aqui somos privilegiados em muitas assembleias. Todos gostariam de estar participando de uma solenidade como essa. Mas, feliz, ideia e iniciativa do deputado Fred Pacheco, um grande representante que vocês têm, porque as comunidades terapêuticas no Brasil esperam a mesma iniciativa de todas as outras assembleias legislativas. Através da sua foto, através do seu vídeo, nós todos precisamos ecoar esse acontecimento de hoje para ficar eternizado na Semana Santa uma causa também muito santa. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês. muito obrigado, meu querido amigo deputado Eros Biondini. Que alegria poder tê-lo nesse momento conosco aqui. Eu queria convidar agora para uma fala o sempre deputado meu conselheiro e conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Pacheco. Por favor. Senhoras e senhores, muito boa tarde, é uma alegria imensa, prazer imenso mais uma vez estar nessa tribuna, quero saudar aqui meu irmão. Eu queria dizer o seguinte, uma vez me perguntaram quem era o melhor cantor do Brasil, eu dizia que era o meu irmão. Mas também dizia que além de o melhor cantor ele era o mais bonito. Entenderam a piada? Hoje eu posso dizer que se ele é o melhor eu não sei, mas que é o deputado mais bonito do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Alfred Pacheco, Vossa Excelência, me honra muito vê-lo aí nessa cadeira, especialmente nesse dia em que a gente tem algo muito sério, muito lindo pra falar. Eu fui o presidente dessa frente e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência vai dar continuidade num trabalho belíssimo e que se inicia hoje nesse plenário tão belo e tão repleto. Saudar aqui meu irmão Hugo Leal, deputado federal, também deputado Roberto Monteiro, Douglas Manassés, Guilherme, doutora Cláudia, que aula a senhora nos deu há pouco sobre esse tema tão importante e meu amigo Eros Biondini, deputado federal que preside a Frente Nacional. Meus amigos, eu queria dizer que hoje nós temos um grande desafio, objetivamente tirar do que nós estamos vivendo aqui algo real e palpável. Eu começo a minha fala me dirigindo em especial ao subsecretário de assistência, ao subsecretário Guilherme, ao Diego Faro, representando aqui o nosso governador. precisamos assinar os convênios que estão hoje na assistência social. Essa será a demonstração concreta e real de que a primeira ação efetiva da Frente Parlamentar sairá daquilo que o governador Cláudio Castro acredita que é a defesa das comunidades terapêuticas. Essa é a pauta do governador Cláudio Castro, não tenho dúvida nenhuma. E aos meus amigos, ao Diego, aos subsecretários, há um compromisso ao deputado Fred, precisamos pedir, solicitar à Secretaria de Assistência que efetue e efetive. Porque no início, quando nós fizemos a Frente Parlamentar, essa foi o início do processo, recolhimento de documentos, cadastramento, nós iniciamos e agora está pronto. então a Frente Parlamentar, Diego, precisa na presença de vocês que são responsáveis para que seja a primeira ação concreta da Frente seja efetiva a assinatura desses convênios. Meus amigos, vocês sabem melhor do que eu, lutar contra as drogas existe um grande desafio, é um tripé. São três pilares. A prevenção, a repressão e a recuperação. A prevenção política pública de educação, política pública para fazer chegar nas escolas, aquilo para ensinar a criança, o jovem ou adulto a não ter acesso ao que destrói a família, destrói a vida. Vocês sabem o que é isso. Bem sabe, meu querido seu Martins, que a prevenção é melhor e a política pública ela nasce para isso. A repressão para aquele que faz chegar na criança, na adolescente, na família, isso que tem matado o Brasil inteiro. A repressão com inteligência do jeito certo e com seriedade. E a recuperação, essa é a vida de cada um que está sentado aqui hoje. A recuperação daqueles que, infelizmente, não tiveram chance de passar pela prevenção e que, por alguma razão, social, familiar e de vida, acabaram se deparando com a tristeza e a morte das drogas. O que nós assistimos hoje aqui, nesse canto tão bonito que ouvimos de autoria do Fred, tudo é do pai, é uma história bonita que remonta à verdade. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. E derrubou. E aí, quando a gente vê jovens aqui, homens e mulheres cantando, fui embora, mas eu voltei. E essa volta só se dá quando o poder público toma o seu lugar e faz o seu papel. E o papel do poder público é dar às comunidades terapêuticas o seu lugar, que é o lugar de dar vida de novo para todas essas pessoas que estavam aqui. E eu quero fazer uma pergunta. Pode o Estado recuperar sozinho? A resposta, doutor Renato, é não. O Estado não tem equipamento próprio para tratar sozinho. não tem, nunca teve e não terá. Não tem, repito, nunca teve e não terá. Quando eu digo equipamento sozinho, não há CAPS, nem CAPS-AD hoje no Estado do Rio de Janeiro que são capazes de tratar e recuperar com efetividade esta população. É uma falácia. Significa extingui-las? De maneira alguma. Nunca. Porque todo equipamento que for usado para este fim será bem-vindo. Todo o equipamento será bem-vindo. É por isso que todos os que defendem a extinção da comunidade terapêutica precisam rever conceitos. O que soma é melhor do que aquilo que diminui. É um erro grave o que se está pregando. Nós defendemos o modelo híbrido daqueles que se veem alcançados pelo modelo do CAPS ou do CAPS-AD bem-vindos. Aqueles que se veem alcançados e recuperados pelas comunidades terapêuticas bem-vindos. Aonde ela não acrescenta. É por isso nessa resposta de que o Estado não está preparado para recuperar sozinho entram três conceitos importantes do direito. Três princípios para que a gente não precise falar aqui deputado Fred de religião a despeito de que ela é fundamento a despeito de que mesmo que haja o Estado laico ele é laico mas não é laicista. Não se exclui a religião para ajudar o Estado. Não se exclui é uma falácia a religião é ajuda é suporte e ela religa e se ela puder ser usada para ajudar ela deve ser um instrumento sim para ajudar o nosso Estado. É conceito constitucional. O Estado é laico mas não é laicista não se exclui a religião se empodera se traz para perto assim como fizemos com Dom Fernando e com os demais pastores que estão aqui que debruçaram suas vidas não para rezar mas para trabalhar porque eu garanto aos senhores e senhoras todos que estão aqui rezaram muito mas botaram a mão na massa para que esses jovens estivessem longe das drogas. Ora, et labora portanto há o princípio do direito chamado princípio da razoabilidade o princípio da razoabilidade deputado Hugo Leão um dos maiores juristas do nosso Estado vai me ajudar nesse debate três princípios porque as comunidades terapêuticas são fundamentais e eu não falo de religião princípio da razoabilidade é razoável que nós tenhamos cem anos de história de gente que já fez respeitadas cem anos de história de quem já realizou é o razoável princípio princípio da economicidade é mais barato para o Estado e agora usando as palavras do deputado Eros é mais barato para o Estado subsidiar e empoderar a comunidade terapêutica e fiscalizar do que construir novas casas é mais barato e eu não estou reduzindo a importância delas eu estou dizendo se o Estado botar na ponta do lápis ele não constrói CAPS nem CAPS AD na altura de nenhuma comunidade terapêutica que está aqui não constrói princípio da economicidade e o terceiro e último princípio do direito para não falar de religião princípio da subsidiariedade que determina no direito o seguinte quando o Estado reconhece a incapacidade de efetivar a política pública recorre à sociedade civil e a ela se empodera dando instrumentos para que ela empoderada realize o seu papel chama-se longa manos do direito isso aqui não é religião isso aqui é princípio do direito é uma vergonha rasgar a constituição porque está tirar a comunidade terapêutica é rasgar a constituição eu não falei de religião eu defendo o módulo híbrido mais Estado mais CAPS mais CAPS AD para aqueles que se identificam e um chamamento responsável às comunidades terapêuticas que hoje executam um bom trabalho com fiscalização e na e sob fiscalização é o meu lugar de fala presidente por quê? porque eu sou vice-presidente de um órgão que fiscaliza contas muito muito me alegraria vê-las presidente Fred para discutir no papel pedagógico orientador do TCE qual é e a maneira que deve-se prestar contas de uma unidade que recebe dinheiro público este é um bom dinheiro aplicado em comunidades que façam o papel pelo princípio da subsidiariedade eu quero terminar dizendo financiamento financiamento não é favor é obrigação do Estado por este princípio o Estado não tem competência para fazer e eu não falo dizendo o Estado do nosso do governador Cláudio Castro não o Estado não tem tamanho ele precisa das comunidades terapêuticas e é neste princípio que o financiamento ele é não só uma obrigação como uma justiça realizada por um papel feito pela comunidade terapêutica que muitas delas ao receberem os seus os seus filhos são enviados pelo poder público que muitas vezes os recolhe na rua num programa de governo isso acontece aqui na prefeitura do Rio de Janeiro o senhor Martins várias vezes me testemunhou isso a prefeitura recolhe um cidadão e manda para o senhor Martins e diz aqui agora é com o senhor quantos já viveram isso eu vou levar uma bronca em casa porque a minha esposa disse assim não fale não se meta em política porque eu não posso mais mas eu não estou falando no meu lugar de fala como juiz do tribunal estou falando como cidadão e eu vou continuar falando e defendendo o resto da minha vida comunidade terapêutica é luz comunidade terapêutica é vida e comunidade terapêutica não pode ser extinta em hipótese nenhuma e aí senhor presidente eu quero terminar repito talvez não fosse depois do que o deputado Eros falou eu nem eu nem queria dizer que eu poderia falar mas vou citar porque talvez algumas pessoas dissessem assim não é de bom tom no plenário citar passagens bíblicas mas eu não posso não fazê-la agora houve uma atuação do sua excelência deputado federal Henrique Vieira com quem eu me manifestamente acho que houve um equívoco na fala dele no sentido de defender o cancelamento e a extinção das comunidades terapêuticas eu não o conheço gostaria de ter o prazer de conhecê-lo pelo lugar de fala que tive e tenho há muitos anos hoje inclusive vai ter uma live dele com uma historiadora eu queria convocar o pastor Henrique Vieira que chamasse o Eros para uma live que chamasse o deputado Fred para uma live que chamasse a professora Cláudia para uma live aí eu queria ver a live o Manassés para uma live e eu não estou aqui fazendo nenhum eu estou fazendo eu estou dizendo por que que eu sou eu quero citar essa fala dele porque nem Deus foi tão cruel assim uma passagem de Gênesis 18, 32 que diz quando Deus impôs sua ira sobre Sodoma e Gomorra foi impelido por Abraão e Abraão disse se tiverem 10 justos o senhor ainda assim vai acabar com a cidade e Deus disse se 10 justos tiverem não vou acabar se tiverem 10 comunidades terapêuticas nesse país que salvem vidas não pode fechar comunidade terapêutica só aqui já acabou o motivo eu queria perguntar ao pastor e ver que leia esta passagem se tiverem 10 justos porque a professora Cláudia há pouco dizia quando estava errado nós fechamos não é para ser condescendente não se tiver errado fecha mas vamos corrigir vamos fazer junto vamos ajudar a salvar vidas porque afinal de contas os justos prevalecerão e vocês que estão aqui estão ajudando a formar justos tirando o emblema das drogas e a morte do coração dos justos Deus abençoe a todos que afinal de contas e a morte Que coisa bonita, meu Deus. Não é à toa que é conselheiro mesmo. Eu fico muito honrado de continuar esse legado e dar um sangue novo, um ânimo novo. Essa luta só vai ser ampliada, minha gente. Nós vamos fazer, de fato, este lugar ser o céu. Não vai ser sem luta, mas nós vamos em frente. Ninguém segura a gente. Dá-lhe comunidade terapêutica. É isso. Esse pastor ainda vai fundar uma comunidade terapêutica, depois de tudo que ele vai ver aqui, viu? Deixa ele. Você vai ver só. Muito bem, meus queridos, para finalizar esse momento de fala, eu queria convidar os filhos que renasceram neste local, neste céu, para dar o seu testemunho. A senhora Vivian, Evelyn e o senhor Helbert Martiniano, para um breve testemunho, para dizer como de verdade o lugar é um lugar de vida e não de morte. Boa tarde a todos. Rapaz do Senhor Jesus. Eu sou uma filha de comunidade terapêutica. Eu sou da Casa de Apoio Feminino por Amor, há seis anos. A minha história começou... Obrigada. A minha história começou com 14 anos, no tráfico de drogas de uma das comunidades mais pesadas da Zona Oeste. E o uso foi sendo cada vez mais contínuo, família destruída. Então, eu passei por todas as berolas do tráfico, do uso. E fiquei 18 anos fazendo uso da droga. Cheguei na comunidade terapêutica em Bangu, que era em Bangu, totalmente destruída em 2016. E hoje, por honra e glória do Senhor, e pelo trabalho da Casa de Apoio Feminino por Amor, sou coordenadora e tesoureira da Casa. Muito obrigada. Eu agradeço a mesa, ao Douglas Manassés, que é nosso amigo, os deputados, Maria Cláudia, que conhece nosso trabalho, a Bia. Eu agradeço a pastora Patrícia, que me rediratou, juntamente com o Senhor Jesus. E eu peço que essa força não acabe, porque a gente precisa das casas. E eu agradeço a todos a oportunidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria dedicar a esse momento toda a honra e toda a glória àquele que me resgatou do crime e do crack, o Senhor Jesus. Agradecer a Deus o oportuno de estar vivo na frente de príncipes e princesas de Deus, homens escolhidos para, nesse momento, poderem fazer a diferença aqui no Rio de Janeiro. E até ali... Meu Deus do céu. Hoje até ser levado até todo o Brasil. Comunidade terapêutica foi onde eu tive a oportunidade de conhecer àquele que me deu vida. Porque aquele homem que está ali naquela foto, ele é usuário do crack há mais de seis anos, intenso na Cracolândia. E só a oportunidade de ter um local para iniciar um processo de tratamento sério, é que eu poderia estar de pé nesse dia. E isso foi dado através de uma comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica me deu a oportunidade de conhecer aquele que nos resgata, que é o Senhor Jesus, me deu a liberdade de escolha, de entender o processo de tratamento, me deu a oportunidade de crescer. E de hoje estar na presença de vocês para congratular a todos que estão levantando a causa de uma grande verdade, que a vida, ela tem que ter valor. Não podemos querer extinguir locais que nós não conhecemos, não podemos extinguir, ter preconceito com trabalhos que não conhecemos, para que a gente possa criticar, devemos conhecer, para que a gente queira extinguir, devemos conhecer. E a comunidade terapêutica, para quem não conhece, ela é o local de vida, é o local onde a gente pode ter a oportunidade de começar de novo. E se eu estou aqui na presença de vocês, é porque Deus levantou homens, não só do local onde eu hoje faço, sou gestor, fui capacitado, tenho 15 capacitações, sou terapeuta, graças ao Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade, a gente teve homens valorosos como vocês, de comunidades terapêuticas, que se levantam todos os dias para resgatar vidas. Homens como vocês, deputados, Maria Cláudia, que tem uma visão incrível. Quem diria se todos tivessem essa mesma visão, Mara Cláudia? Que ao invés de ter ali para punir, mas simplesmente para educar. E quantas comunidades você levantou, através do seu conhecimento, aos deputados e nobres, que iniciaram essa frente parlamentar um tempo atrás, e agora continuam com ela. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, ver que ainda há esperança. Porque todos vocês que estão nessa causa, estão levando a esperança, não só para aquele que está ali, mas para no mínimo quatro pessoas que choram por aqueles que estão lá. é a mãe, é o pai, é o irmão, é o filho, é o tio, é o sobrinho, é muita pessoa envolvida, é a sociedade em si envolvida, e ela hoje pode ser levantada, através da sua atitude, através do seu olhar, da forma como você vai ver, e vai começar a caminhar, de acordo com aquilo que você conheça. E a comunidade terapêutica hoje, é vida. Obrigado. É isso, minha gente, é sobre vida, é sobre restauração, é sobre ressuscitar da morte. Alguém que estava aparentemente morto, vocês estão vendo, isso é real, isso é vida real. passa pela restauração real. Que lindo. Viva as comunidades terapêuticas. Já encaminhando para o nosso final, desta sessão incrível e maravilhosa, um gesto que nós queremos apenas registrar, nós vamos entregar um certificado para honrar a presença destas comunidades terapêuticas, de algumas instituições que estão aqui, e que, junto conosco, porque a gente não faz nenhum trabalho sozinho, fazem, de fato, um trabalho de luta, de vida e de salvação. Então, merecem todo o nosso reconhecimento e gratidão. Primeiro, eu gostaria de chamar a Associação Maranatá, do Rio de Janeiro, representada por José Martins Cipriano. da Fazenda Esperança, representada por Rodrigo Bela Gabay. Todo mundo, é isso. Vamos fazer. Do Instituto Revivendo com Cristo, representado por André Luiz dos Santos Assis. Do Centro de Amparo e Recuperação aos Moradores de Rua e Dependentes, Luiz Carlos de Almeida Figueiredo. Do projeto Alcançando Vidas, representado por Ulisses Gomes, o pastor. Desafio Jovem Ebenezer, representado por Aldemir Gomes de Paiva. Comunidade Terapêutica, Jesus é o Caminho, representada por Jorge da Silva. Do Lar Pedacinho do Céu, representado por Kleber Eugênio do Nascimento, diretor administrativo. Instituição Social Manassés, representada por Rômulo Henrique. É o Habit, minha gente, que coisa bonita. da Comunidade Terapêutica, da Comunidade Terapêutica, Hope Life, representada por Leonardo Silva de Souza. Associação Clínica Terapêutica, da Comunidade Terapêutica, da Comunidade Terapêutica, representada por Patrícia. Meus queridos, a gente queria saber. O do Instituto Social Marca de Cristo, o Leonardo Apicello está aí? Teve um problema? Tem alguém do Instituto Social Marca de Cristo? Teve um problema. E da Comunidade Terapêutica, Mateus 2535, Jonas da Silva. Está com o carro parado na estrada. Tem alguém? Então vem aqui, por favor. Por favor. Da Comunidade Terapêutica, Mateus 25. Também queria agradecer ao Pastor Valdir, do Resgatando Vidas, que está aí com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Pastor. Meus queridos, antes da gente fazer a foto, a gente vai fazer uma foto com todo mundo. Seu presidente, me permite uma questão de ordem? Concedido, conselheiro. Pela ordem. Esse é o Caco Eriza. Presidente, eu queria elogiar o ato final da entrega dos certificados e dizer que esse é o papel do Parlamento, do qual eu tive uma honra de fazer parte por muitos anos. Esse papel do Parlamento, ele também é reconhecer a importância de um trabalho executado. E é por essa razão, presidente, que eu exalto a iniciativa de Vossa Excelência, mas agora instigo ao Poder Executivo que entregue outro certificado. Porque esse certificado, sem a assinatura dos convênios, é letra morta. O certificado, sem o reconhecimento do recurso efetivo para essas comunidades que estão aptas para receber, é apenas letra morta. Vossa Excelência, abrilhantará o certificado no dia em que essas comunidades forem chamadas para assinar os seus convênios. E aí sim serão dignificadas como realizadoras de um trabalho efetivo. Então, parabéns por esse certificado e que ele seja a lembrança deste dia que virá, com nossos queridos subsecretários, com o Diego Faro, Bianca, que também já foi subsecretária. E eu queria fazer um registro, presidente. Anteontem perdemos uma grande amiga, a Viviane Mariano, que trabalhou comigo e com o governador Cláudio. Ela nos ajudava na área de comunicação nesta pauta. Então, a ela eu quero fazer hoje um registro, uma homenagem a Viviane Mariano, que tanto nos ajudou na divulgação deste trabalho da Frente Parlamentar e que anteontem nos deixou. E a ela também a nossa homenagem. E muito obrigado, presidente. Desculpe por ter tomado o final da fala. E retomo a palavra, Vossa Excelência, mais uma vez agradecendo. e espero ser convidado para o dia sublime da assinatura dos convênios. Obrigado a todos. Muito obrigado, conselheiro. Convido agora o coral Novo Caminho para mais uma apresentação, já encaminhando para o final deste ato solene. Atenção do Coro de 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 Cor Amém. Amém. Bom, para a gente finalizar então, a gente vai cantar a oração da serenidade, né, quando eu estava acolhido lá em Cabo Frio, no SOS Vida, e a gente sempre fazia a oração da serenidade, né, e eu tive a ideia de botar uma música aí, uma roupagem na oração da serenidade, e gostaria que vocês escutassem com carinho e cantassem aí nas CTs também, né. A gente teve que mudar a música assim meio que em cima da hora, né, os meninos pegaram aqui direitinho, né, vamos lá, vai, vai. Amém. 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 para vocês aqui. Fiquei pensando aqui agora, gostei tanto da música. O que você acha da gente fazer um negócio? Eu gravo junto com o Márcio, com o Eros e com o Diego. Ainda vou fazer uma proposta para o Diego gravar também. A gente vai fazer uma gravação nível nacional e lançar essa canção. Oração da serenidade. Com o coral. Vamos fazer um clipe, vamos fazer um negócio. Vamos pensar. Fazer um negócio bonito. O que vocês acham? Topam ou não? Essa aventura? Aprovada. Ô, minha gente. Queria também agradecer a presença do Dr. Geraldo Nogueira, superintendente da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Dr. Geraldo, pela presença conosco. Muito obrigado. Bom, minha gente. Finalizando. Acabei de receber aqui do Manassés. Pode pegar a palavra, Manassés, e explica para a gente rapidinho. dizer o seguinte, que a revista Imagina e Acredita, do nosso querido Sérgio Botelho, acabou de falar que vai cobrir o nosso evento lá no Congresso Federal. É a única revista impressa que tramita ali, transita dentro do Congresso Federal. Valeu, ganhamos a propaganda. Valeu, Serginho. Obrigado. Minha gente, vamos lá. O deputado Eros Biondini é até ambulatório, precisa tomar um medicamento. E a gente, já finalizando esse nosso trabalho, eu estava esperando para ver se a gente consegue tirar foto junto. Queria, evidentemente, a presença do deputado Eros, mas dá para a gente ir, de repente, no momento da foto, até aí ele já consegue chegar com a gente aqui. Gostaria muito, muito de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso compromisso com essa frente parlamentar que hoje é tão importante e essencial para a vida, para, de fato, cuidar das pessoas que tanto precisam nesse Estado. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para todo esse evento, para que isso acontecesse. A TV Alerje, o nosso cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, comunicação social, a limpeza, e, especialmente, toda a assessoria do meu gabinete. Gostaria de uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho árduo, pelo trabalho competente, por toda, por todos, cada um de vocês. Não conseguiria nominar todos vocês nesse momento. O deputado Dória chegou, graças a Deus, ainda bem. Está melhor, meu querido? Vai ficar bem. Então, agradeço muito a presença de todos e o trabalho que cada um desenvolveu aqui. Quero convidar, logo após esse momento, nós vamos ter um coquetel oferecido na nossa galeria, que foi preparado pelo buffet do projeto Alunos de Talento Estrela da Manhã, sob a coordenação da Edna de Almeida e pela comunidade terapêutica Amor, sob a gestão do pastor Luiz Carlos e coordenação da Cristiane Paiva. muito, mas muito, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos nos reunir para uma foto agora aqui, está bom? Declaro encerrado o lançamento desta frente parlamentar e convido a todos para fazermos uma foto no centro do plenário. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Vamos em frente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto